O governador Tarso Genro firmou um acordo de cooperação técnica digital com o Banco Mundial. O contrato de 4 milhões de dólares vai ser pago em 30 anos com 4 de carência. Os recursos vão ser destinados a troca de experiência na área da governança digital. Nós temos um empréstimo aqui que se chama o ProRegis. Uma parte desse empréstimo é dedicada ao apoio dessa área da governança, do desenvolvimento digital, de fazer as coisas para abrir o governo, o cidadão aqui. Para eles terem uma ideia de quais são os usos dos recursos, quais são os resultados dos recursos. Em fato, é um tipo de transparência que é um pouquinho diferente, é de transparência direta, governo para cidadão.